Blue Space Mês de volta apresenta transmissão ao vivo do casamento do príncipe e da princesa do casamento EXPLOSION enquanto muda anon drawers escórdire E na polícia quando a noite hábral alegro não é dentro Acima da ceia, né? Se você não entende, eu vou só fazer uma ceia. Continua o novo exemplo. Eu, amor, eu sou a mãe da noiva. Olha aqui, ó. Eu vou desencarar uma roupa pra você. Pode estar bom, meu irmão. O dinheiro foi feito com o som, foi feito com o som. Do outro lado, a família do outro lado. Não se enveje assim mais. Quando a noite has come É todo o resto do dia. É... A senhora, você vem aqui? Elisa Petsch. Rainha, meu bem. Da viagem. No sul da França. Elisa Petsch. É... Olha a princesa que chama Elisa Petsch. Você tá aqui de novo, você tá aqui de novo. Mas você tá onde? Sorrita! Olha as joias! Minística! Não desculpe de nada! Eu preciso de tudo. Eu preciso do meu confite. É verdade. O meu confite é de militar no Vittal, vai tentar a marcha municipal? É de ser nem a nupcial. Hã? Nupcial. Marcha nupcial. Mas eu ia entrar no Vittal? Não, não. Não? E o índio nacional na Copa? Então, é indo nacional. No caso, seria nacional para na Rússia e não para o Brasil, né? Mas o carro vai ficar? Vai ficar nesse casamento ou vai ficar? Não, não. Ah, que bom. É que eu ainda preciso ver o convite da senhora. Você se conhece? É extra, não? My name is... Sua mãe é a doida. Eu ainda preciso ver o convite da senhora, porque... Por favor, vai me dar uma bota para a gente ministrar. É que eu não sou nada do senhor, senhora. Eu preciso do convite. Por favor, vai me dar uma bota para a gente ministrar. Tenho certeza que é uma música que normaliza. Ah, é melhor. Ah, eu vou até ficar do outro lado, viu? Senhora, é que eu vou dar uma bota para a gente ministrar. O que eu vou fazer do seu nome? Elizabeth é meu nome! Não se esqueça. Elizabeth! Tá bom. É só para a conferência mesmo. É, realmente. É Elizabeth. Que só esqueçam de falar o sobrenome, né? É Elizabeth da Silva. O que é isso? Você seria? Eu preciso do nome. Você seria? Toro Bandido! É que eu preciso do nome, senhor. É só para convidá-los. Eu sou o nome. 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 Eu sou o nome.